Então, estamos na estação Inverno e a fase da lua é cheia. Vamos lá, porque hoje temos muitas coisas pra falar aqui na programação, né? É isso aí. Roseli, ótima tarde pra você. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Gabs. Boa tarde pra você aí do outro lado. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Gabigol. Boa tarde a todos que estão aí nos aguardando para conferir esses jogos que aconteceram ontem e a gente vai contar tudo pra você. É isso mesmo, Roseli. E vamos começar falando do Atlético Mineiro. Não poderia ser diferente. A vida do torcedor não tá fácil, não. Viu, Roseli? Não está fácil, Gabriel. Depois de ser eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil e acumular derrotas seguidas, fazendo perder várias posições no Campeonato Brasileiro, ontem a eliminação do Atlético foi na Copa Libertadores. Ontem foi o sexto jogo seguido entre Atlético e Palmeiras, que terminou em empate durante os 90 minutos 0x0. Nas cobranças de pênalti, os cinco jogadores de cada time escolhidos para as cobranças marcaram seus gols. Ao começar as alternadas, Rubens do Galo perdeu. Chutou fraco no meio do gol e o Everton pegou. Em seguida, Murilo fez para o Verdão se classificar mais uma vez. Você quer continuar? Eu paro aqui. Você pode continuar com os seus bichinhos aí? Ah, para com isso. Olha o porco aí, rapaz. Sai pra lá, porco. O jogo começou equilibrado. Até os 30 minutos, a posse de bola era de 50% para cada lado e o número de finalizações muito próximo, apesar de parecer que o Palmeiras chegava com mais perigo. Aos 29 minutos do primeiro tempo, a bola no meio de campo chega em Zaratio. O argentino toca para o lado e o volante Danilo chega muito atrasado e faz uma violenta falta com o solado da chuteira diretamente na canela do meio atleticano. O juiz marca falta e aplica cartão amarelo. Mas imediatamente o VAR chama. O árbitro revê o lance e expulsa Danilo. O lance foi extremamente forte e perigoso. A maioria dos jogadores do time paulista praticamente não reclama da expulsão. A partir deste momento, o jogo mudou. O Atlético manteve mais a posse de bola, procurando iniciar uma jogada, enquanto o Palmeiras se manteve na defensiva, apenas com Dudu isolado na frente, esperando uma ligação direta da defesa. As duas estratégias resultaram em chances perdidas. O Galo chegava, mas também deixava espaço para a transição do Verdão. No segundo tempo, o jogo continuava com a posse para o Atlético, mas há chances para os dois lados. Aos 35 minutos, outra falta forte. Gustavo Scarpa pega Alain, também solada na canela. Menos intenso que a de Danilo, é verdade. Porém, dessa vez, o juiz não precisou rever o lance. Segundo jogador palmeirense expulso. O Galo jogaria os últimos 15 minutos de partida, com dois a mais. A organização defensiva do Verdão, mesmo com dois jogadores expulsos, era impressionante. Todos os jogadores se mantendo praticamente na linha da sua área, impedindo o ataque do Atlético, que ainda teve algumas chances no final do jogo, inclusive uma bola na trave. Mas nada entrou. Nos últimos segundos de jogo, falta cometida por Jair, sem discussão. Mas Vargas, que não estava no lance, encarou e peitou o juiz, e acaba recebendo o segundo cartão amarelo, e também é expulso, faltando cinco segundos para o fim dos acréscimos. Vargas era importante. O atacante chinelo é experiente, e bom batedor de pênaltis. Seria importante para a classificação, mas após entrar já no segundo tempo, toma dois cartões desnecessários, e é expulso praticamente, com o juiz apitado para terminar o jogo. As cinco batidas de pênaltis para cada lado, foram praticamente perfeitas. Os dois bons goleiros poderiam até acertar o canto, mas não pegavam. O Palmeiras havia perdido as últimas cinco decisões por pênaltis que disputou. Na hora do cara e coroa, Hulk escolhe que o Atlético bate primeiro, para jogar a pressão para o lado do time paulista. Depois das cinco cobranças para cada lado convertidas, é a vez do Atlético iniciar as alternadas. Rubens, garoto revelado na base do Atlético, começou a entrar nos jogos profissionais esse ano. Tinha entrado no segundo tempo no lugar de Arana. O lateral esquerdo, que se recuperou da lesão na coxa, e entrou como titular, ainda não estava em condições de jogar os 90 minutos, e foi substituído pelo jovem, que acabou perdendo o pênalti. Agora bastava apenas Murilo, o zagueiro palmeirense, que no primeiro jogo do confronto, marcou um gol contra e outro a favor. E ele fez, chutando forte do lado esquerdo do goleiro Everson. Agora, a situação do Atlético está difícil. Sobrou só o campeonato brasileiro, e a distância é grande. Palmeiras é o líder e tem 45 pontos. O Galo é o sétimo, com 32, faltando 17 jogos para terminar o campeonato. O próximo jogo do Alvinegro, é contra o Coritiba, no Couto Pereira, no domingo, às 11 horas da manhã. Ai, ai. Ai, ai. Pois é, gente. Foi um jogo... O Gabi estava falando que o jogo foi um jogo muito bom, né, Gabi? Foi um jogaço. Um jogaço, né? Todo mundo atacando, todo mundo querendo muito o resultado, né? É, pena que não teve aí convertido aí os chutes para gol, né? Não foram aí feitos os gols. A gente fica muito triste com isso. É, teve dois lances ali. Teve um rapazão que foi na bola de peixinho. Eu não esqueci o nome dele aqui agora. A bola passou, mas passou muito pertinho do gol. Falei, nossa senhora, será que o Galão vai fazer um? Aí, beleza. Passou esse lance. Depois o Hulk, né? Esse mesmo Vargas, que foi expulso aí, deu um passinho. O Hulk passou na diagonal ali e abriu um espaço. e o Vargas tocou a bola. Eu falei, vai fazer. Agora vai. Para fora do gol. Aí, velho, eu vou falar. Poxa vida. Aí, quando acontece dessa forma, isso meio que fica passando ali como um filme na cabeça dos jogadores. E fica pensando, poxa, cara, se eu tivesse caprichado um pouquinho a mais, eu tinha mudado a história do jogo, né? É, é verdade mesmo. Mas aí, aí acabou que foi para os pênaltis, né? E, gente, pressão no pênalti não é fácil não, viu? Eu já vi decisão em pênaltis, mas igual a de ontem, vou falar para você. Eu fiquei, assim, perplexo mesmo com a qualidade dos batedores de pênaltis, a qualidade dos pênaltis batidos ali. Foi sensacional, cara. Você me falou isso hoje. Ele falou, achei que eles fossem ficar até hoje batendo pênaltis, que ninguém ia errar. Eu falei, ó, se tiver alguma programação aí depois do esporte, vocês podem botar para cima aí. Já era. Já era, viu? Porque, vou falar para você, pênaltis um atrás do outro, muito bem cobrados aí, tanto do Galo, quanto ali do time do Palmeiras. Mas eu pensei, eu falei, esse pessoal ficaram a semana inteira ensaiando aí, bater pênalti, treinando, bater pênalti. Pois é, sabe quem desapareceu? Os atleticanos, que quando o Corinthians perde, eles começam logo de manhã aqui, mandando mensagem. Cadê? Cadê essa galera hoje? Teve um palmeirense aqui que mandou hoje para a gente um áudio falando assim, ó, avisa lá para o Galo que a gente só precisa de sete em campo. Galo, obrigado! Eita! É, mas agora temos ainda aí o campeonato brasileiro e a gente vai torcer aí para dar uma zebra, né? E o Palmeiras perder aí. Sem. E o Galo chegar, chegar a ganhar todas e chegar lá na frente. Faz as contas comigo, se o Galo está o quê? Em sétimo? Sétimo, faltando dezessete jogos para terminar o campeonato. Dezessete jogos. Vamos supor que dá uma zebra ali e o Galo sobe de novo. Quem que, se ele ficar em segundo, quem que ele vai enfrentar novamente? Palmeiras, não é? Está lá em primeiro o Palmeiras. Ai, 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 é verdade. E aí pode... Não, mas o Palmeiras vai perder aí. É, você está na torcida, né, Roseli? Eu estou sempre na torcida para palmeirense perderem, né? Porque eu sou corintiana, então eu tenho obrigação de não gostar do Palmeiras, entendeu? E a esperança é a última. Mas eu também não posso ser muito para o Atlético não, porque o meu Corinthians está lá também, está ali, ó. É, o Corinthians está em terceiro ou em segundo o Corinthians, hein? Ele estava em segundo, né? Agora, não sei se mexeu na tabela aí, se alguém colocou, puxou ele para trás ou passou. Esse negócio muda. Pois é. Muda toda vez, né? Todo dia quase. Todo dia muda. O Corinthians está em segundo com 39 pontos, viu? Palmeiras com 45. Não, é, é, está apenas com 7 na frente do galo. Ó, o pessoal está aqui, ó, no Instagram, causando, fala assim, tem aqui um, só volto para Minas com a classificação, o cara que tirou uma foto, né, com a camisa do Atlético. Aí, um amigo dele falou assim, utilidade pública, avisa aos familiares que ele não volta mais. Não, mas estão causando aqui, ó, a energia lá em casa acabou. Quanto ficou o jogo, Gavis? Pois é, o pessoal está perguntando aqui. O pessoal está perguntando. Então, a gente conta, ficou 0 a 0. E aí, nos pênaltis, o nosso galo, galão da massa, perdeu aí um chute que fez aí, então, ser desclassificado. Ô, Gavis, pode falar. Olha aí as figurinhas que o Serguei mandou, falando. O Serguei, com o galo, com o galo, com o galo enorme na cabeça aqui. Aqui é galo. Vamos lembrar aí o Serguei e o Cruzeirense, a gente está torcendo aí para o Cruzeiro ir para a primeira divisão, viu, Serguei? Valeu a companhia. Se a gente falou do jogo entre o Galão da Massa e o Palmeiras, teve outro jogo também que aconteceu pela Libertadores, né? Teve sim, Gabriel. A outra partida que acontecia simultaneamente, que é Atlético-Palmeiras, era entre Itagéries e Vélez-Sarsfield, para definir quem enfrenta o Flamengo, que passou do Corinthians. Ai, que ódio. A vantagem do Vélez, que havia ganhado o primeiro jogo por 3 a 2, se confirmou. Segundo jogo, 1 a 0. Agregado de 4 a 2, e a primeira semifinal, então, está definida. Flamengo contra Vélez-Sarsfield. Do outro lado, o Palmeiras espera a partida de hoje, entre Estudiantes e Atlético Paranaense, para saber se o adversário da Semis. O jogo acontece às 21 horas e 30 minutos de hoje, na Argentina. O primeiro jogo foi 0 a 0. Ai, 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 ai. É isso mesmo. Então, hoje tem jogo, lá na Argentina, e vamos ver o que vai rolar, hein? É, vamos ver, né? E entre, entre o Estudiantes e Atlético Paranaense, quem que vai disputar aí, junto com o Palmeiras, para então saber quem que vai ganhar também de Flamengo e Vélez-Sarsfield, para poder saber da final. Eu acho que vai dar Flamengo e Palmeiras, e você? Pois é, eu também estou achando que vai dar Flamengo e Palmeiras, mas, não sei não, viu? Aí eu vou torcer para o Palmeiras, porque aí o Galo perdeu para o campeão. Pois é, aí eu já não tenho para quem torcer, não posso assistir o jogo, eu acho. Tá certo, então. Tem como os dois perderem, não, né? Então, é isso aí, vamos falar do Cruzeiro. Vamos falar do Cruzeiro, e eu fiquei sabendo que vazou aí, uma suposta, né? Foto aí da camisa nova do Cruzeiro. E o Cruzeiro, hoje não vai entrar em campo, mas tem um evento hoje, mesmo assim, né? Achei que fosse noite. É, hoje à noite, o Cruzeiro está organizando o evento no Mineirão, para o lançamento da nova camisa do time. Os convidados, são os sócios da modalidade mais cara, que pagam cerca aí, de mil reais por mês, para o time, e os influenciadores e youtubers torcedores do time Celeste. A camisa será a número 3 de jogo, e como aconteceu em 2010 e 2014, será amarela, em homenagem à seleção na Copa do Mundo. A camisa só será apresentada oficialmente, na hora do evento, mas já vazaram imagens dela na internet. Quem nos assiste por imagens pelo site, ondaoestfm.com.br, ou através das operadoras da Link Brasil e da MapTV, está vendo aí, então, a foto do novo modelo. Além da homenagem para a seleção, ainda tem uma frase, na parte de trás da gola, com o escudo do Cruzeiro, escrito, 200 anos de independência, referenciando os dois séculos do Grito do Ipiranga, que acontece no 7 de setembro desse ano. O novo uniforme deve ser estreado, já no próximo jogo, contra a Chapecoense, no próximo sábado, às 16 horas e 30 minutos, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O mando de campo é do Cruzeiro, e já foram vendidos 15 mil da carga de 24 mil ingressos. A partida será na capital federal, pois o Mineirão tinha sido reservado para um show sertanejo, e o Independência também não estava disponível. O próximo jogo do time mineiro, como mandante, será contra o Náutico, no dia 26 de agosto, e também não poderá ser realizado no Mineirão. Apesar do diretor da Minas Arena afirmar que os jogos do Cruzeiro tinham preferência no calendário do estádio, o gigante da Pampulha vai estar reservado para a montagem da estrutura de um festival musical. A Raposa passou o jogo para o estádio Independência do América. O Cruzeiro chegou a tentar antecipar a partida, mas não conseguiu. A partida é extremamente importante, pois dependendo dos resultados até o dia do jogo, o time mineiro poderia ser matematicamente confirmado com acesso à Série A nesse dia. O acordo que o Cruzeiro tem com a Minas Arena, a administradora do Mineirão, englobava esse jogo, e deve resultar em multa para a empresa. O Cruzeiro disse que a administradora terá que arcar com, abre aspas, as consequências previstas em contrato previamente assinado. Fecha aspas. É, e o Ronaldão, né? Como é que é? Deixa eu falar para vocês, que eu já pedi para fazer, para mim, então, as camisas, pegam as quatro, então, GG, 3G. Isso. Serginho vai estar marcando presença hoje, então, no Mineirão. Escreve atrás, só para a minha nuca. É isso que está escrito, certeza. Só para a minha nuca. Me ajuda aí, hein? Bom, e daqui a pouquinho, a gente volta para falar para você a respeito aqui de outras modalidades também, né, Roseli? Sim, e também da confusão, né, que aconteceu ontem, depois da vitória contra o Londrina. A gente vai falar daqui a pouquinho também. Vamos para esse breve intervalo aí, e aí a gente já volta comentando sobre isso. Tá jóia, então? O intervalo comercial é rapidinho, e a gente volta com muito mais para você aqui no nosso Onda Oferecimento Onda Esporte. Oiê! De volta, de volta, na sua Onda Oeste, multiplataforma ao vivo para todo o Brasil e o mundo. Alô, você, ouvinte e espectador da nossa 100,3. Estamos por aqui com o nosso Onda Esporte de volta. Onda Oeste Muito bem, por aqui estamos nós, eu, Gabriel Anderson, Roseli Amorim e Marissão nos comentários. Ô, Roseli, e agora o destaque é pra quê? Então, Gabriel, ontem nós falamos da confusão que aconteceu depois da vitória do Cruzeiro contra o Londrina, né? Como contamos, o atacante Edu foi acusado de agredir um policial e teve que prestar depoimento na delegacia que investiga o caso. Por causa disso, o atleta perdeu o avião fretado pelo time para retornar à Belo Horizonte e voltou apenas na quarta-feira de manhã perdendo o treino da raposa. O atacante desabafou sobre a situação pelo Twitter. Abre aspas, Acabei de chegar em casa, dentro de uma cela por 40 minutos, tratado como vagabundo. Prestei depoimento, mostrei os vídeos, onde claramente eu não tento nenhum tipo de agressão. Mas três por cabuloso, eu gosto um... Fecha aspas. Ai, 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 viu? É lamentável, né, gente? Fazer o quê? A gente já falou sobre isso, falou sobre a violência nos estádios, que não tem que acontecer mesmo. Não. E aí, tudo tem consequência. É isso mesmo. Infelizmente, acaba respingando, às vezes, em pessoas que não têm nada a ver, alguns que tentam ajudar. E a Roseli está pronta, né, Roseli? Estou pronta para dar o cartão vermelho, viu, Mário? Cartão vermelho para a violência nos estádios. Isso mesmo. Por favor. Ah, é isso aí. Ó, a Isa mandou aqui para a gente uma fotinho, falando assim, ó, se você acha que o Lázaro se escondia bem, é porque você não conhece a torcida do Atlético quando perde. Então, vamos falar de outros times, São Paulo e Ceará, outros jogos da Sul-Americana. É isso, Roseli. Além do jogo entre o Galão da Massa, o Palmeiras e aqueles outros jogos lá da Libertadores, tivemos também em destaque aí esse jogo entre São Paulo e Ceará. E a destaque agora. Vamos lá. Foi também dia de decisão na Copa Sul-Americana. O São Paulo e o Ceará se enfrentaram pelas quartas de final. O primeiro jogo do confronto foi 1x0 para o Tricolor Paulista e ontem foi vitória para o Vozão por 2x1, levando a decisão para os pênaltis. A disputa começou com Guilherme Castilho perdendo para o Ceará, mas na segunda cobrança, Igor Vinícius também perdeu para o São Paulo. Na quarta cobrança, os dois batedores perderam, mas na última das batidas regulamentares, Fernando Sobral perdeu para o time nordestino e Luan marcou para o time paulista. São Paulo classificado para as semifinais da Sul-Americana. Na terça-feira, o adversário do São Paulo na semi foi definido. É o Atlético Goianiense que se classificou contra o Nacional do Uruguai, do craque Luiz Soares. O primeiro jogo foi 1x0 para o time brasileiro e o segundo foi 3x0. Do outro lado do chaveamento, o Independiente Del Valle passou do Deportivo Tátira e espera o vencedor entre Internacional e Melgar. Logo que acontece, jogo que acontece hoje, viu Gabriel? Às 19h15, no Beira Rio, em Porto Alegre. Lembrando que a primeira partida terminou em 0x0. É isso aí. Então, essa partida, esse reencontro, qualquer resultado empatado, vai para os pênaltis também, né? É isso aí. Qualquer empate. Qualquer empate aí vai para os pênaltis. É a Copa Sul-Americana sendo definida aí, então. Está bombando também a Sul-Americana. É verdade. São Paulo e Ceará. O Ceará partiu para cima do São Paulo. Eu falei, hum, estou achando que os bambis... O São Paulo não vai aguentar. Aí o São Paulo aguentou, rapaz. Inclusive, foi lá e fez o segundo gol, né? Foi um jogaço. Estava jogando bola ali e estava assistindo algumas partes ali, mais para o final. Ali eu estava assistindo. Sensacional, velho. Jogão de bola aí em São Paulo. Inclusive, um abraço para o meu amigo Beto Costa, que é São Paulino. É São Paulino. Eu também vou mandar um abraço, então, para um São Paulino. Para o Rafa. É isso aí. Rafuxo. É isso. Já falamos do futebol. Tem aqui mais essa modalidade, né, Roseli? Em destaque agora o surf. Legal. É. Ontem nós falamos que começa hoje a etapa do Tahiti, do WSL Liga Mundial do Surf. Se, por um lado, o tricampeão mundial Gabriel Medina não participa devido à lesão, por outro lado, nós brasileiros não ficamos sem ter a quem torcer. Ítalo Ferreira, atual número 4 do ranking mundial, vai participar para tentar conquistar a vaga na final do Mundial. Vaga essa que o top 1 do mundo atualmente, Filipe Toledo, conhecido como Filipinho, já conquistou. E para confirmar o primeiro lugar antes da final, só precisa chegar na fase de quartas no evento do Tahiti. Se no masculino o Brasil está com o primeiro e o quarto colocado, no feminino estamos com a terceira colocada. Tatiana Weston Webb vive situação parecida com a de Ítalo e depende somente dela para se classificar para as finais da liga. Se a brasileira terminar em pelo menos terceiro lugar nessa etapa, já se garante nas finais. Caso fique pelas quartas, Tatiana só não avança com combinação improvável de resultados. E ela está animada. Abre aspas. Estou focada para dar o meu melhor para confirmar a classificação às finais. Claro que é um grande trabalho que envolve muito treino e estratégia. Mas estou confiante e o objetivo é me tornar a primeira surfista brasileira a conquistar um campeonato mundial. E estou me preparando para isso. Fecha aspas. Boa sorte, então. Muito treino para conquistar esse feito de a primeira surfista brasileira a conquistar um campeonato mundial. Estamos na torcida e o povo bonito esse do surf, hein, gente? Benzadeus, viu? Olha que menina mais linda do mundo que ela é. E o Ítalo também. Ai, ai. É, isso aí. Se a gente não tem se não temos o Medina por lá, né, para nos representar a gente fica sem representante brasileiro lá não, né? Não, o Ítalo já fez bonito aí num outro campeonato também, se eu não me engano ele ganhou em primeiro lugar ou segundo e tal e aí foi quando ele ficou muito conhecido que todo mundo passou a conhecer ele e a Juliette lá quando estava no BBB queria dar uns beliscos nele. Ela queria dar uns beliscos nele que eu fiquei sabendo. Foi mesmo. É isso aí, pessoal. Quero só dizer aqui que nós nos solidarizamos como é que fala? Solidarizamos. Isso, é um trava-língua aqui para o Gabrielzinho com os atleticanos, tá bom? Esse ano pode que não dê nada para o Galo mas o ano que vem é pegar firme aí novamente para chegar a final aí. É, passa aí mas ainda tem o campeonato brasileiro, calma. Aí você está acreditando? Então você acredita então. Claro, claro. Se eu não acreditar quem vai acreditar? Eu vou te ajudar a acreditar, Roseli. Tá bom. Obrigada. Eu te ajudo a acreditar. É isso aí. Falso. Nota de 3,50. Nossa. Eu ia falar de 15 mas nem vale tanto. Ai, ai, Gabs. Muito obrigada pela companhia. Roseli, muito obrigada pela companhia. E você aí do outro lado que dá show de bola sempre. Valeu, galera. Valeu, Roseli. Valeu, Gabriel. Obrigada. Mari, obrigada. E obrigada a você que está sempre nos acompanhando. Valeu. Obrigada também pelas brincadeiras. Isso aí que faz, que torna aí o nosso nosso programa um pouco mais leve. Poxa, né? Sem, com respeito e com toda a alegria do mundo aí. Não é mesmo? É isso aí, Roseli. Até amanhã, então. Um grande abraço a todos. Obrigada. Valeu. Um grande abraço para você. Valeu, turminha. Valeu pelo carinho, pela audiência. E daqui a pouquinho, ó, está chegando o Pança. Logo após esse intervalo comercial. É o Pancinha aqui, ó. No Tamo Junto. E é muito junto e misturado aqui. Onda Oeste.